E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World Vamos aí com o nosso Tubarão Robô, vamos tentar evoluir ele o máximo possível E disputar desses eventos aqui, ó galera, ó Tem que comer aqui os humanos, né, sabe pecar os humanos E aqui embaixo tem que ir, maior pontuação Isso aqui é o Tubarão Zumbi, Tubarão Zumbi Meu foco é deixar o Tubarão Robô full, então vambora galera Brota aquele like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês Galera, o canal 2, tá topzera demais, tá geral apoiando É o primeiro link na descrição, conta com o seu apoio, beleza? Corre lá, assiste o vídeo, se inscreve, caraca que tá top demais, beleza? Ó, vamos lá galera, vamos lá Vamos fazer a brincadeirazinha aqui nesse... Nesse oceano aqui, pra gente o quê? Deixar nosso robôzão boladão, né? Carnívoro, carnívoro Já era, caiu aqui ó galera, caiu aqui ó Já com a Mega... Opa, aí sim parceiro Cara, ele é muito rápido, muito grande Que até a tela aqui buga pro tuba, mano A tela aqui até buga pro tuba Ó, ele come essa rebomba aqui ó galera, tá vendo? Ih, moleque Esse aqui é o melhor oceano pra ele, tá? Esse aqui é o melhor oceano pra gente sapecar geral aqui Com ele, beleza? Porque ele sapeca tudo que tem direito aqui ó Vamos descer aqui ó, opa Opa, opa, opa Vou tentar ir no sapatinho aqui ó Sem desespero pra não morrer ó Não pode cair nesse rebombão né cara É porque ele é muito grande Então ele já chama a rebomba né cara Ó, servimos de nível, show Desce aí ó Ah, não vi, cara É muito O... E no selo, no PC cara Esse jogo É de celular, tá? Só que eu tô usando emulador, beleza? A galera fica perguntando Porra, tuba tá... Como é que tu joga no PC, pá? É porque eu uso emulador, beleza? Então é isso daí que acontece, tá? Vamos lá, pega todo mundo aí ó Show, show Sapeca geral aqui ó Sem desespero, tuba Sem desespero A gente não vai morrer com ele não Cara, não vai morrer com ele não Beleza, show Ih, moleque Vambora galera Vambora Ai, já caindo essa bombona aqui ó Show Show de bola Sobe aí ó Pra gente poder pegar essas daqui ó Essas daqui é nossa né galera Essas daqui é... Vai ali Trevo Isso aí garoto Puta merda Caraca, moleque Ah, caraca Não acredito malandro Morri rápido demais malandro Que isso cara E eu falando aqui Não, vou jogar com cautela pra não morrer Jogar com cautela pra não morrer Mas o que adianta Esse mapa aqui é sinistro Esse mapa aqui é melhor pro... Atômico né galera Pro atômico eu... Ele é topzera demais Aqui é aquele setor da... Daquelas baleinha né Vamos lá, vamos lá Que a gente tem que... Ó, febre de ouro aí ó Vamos explodir tudo Tem direito aqui ó Beleza, show Pega aí garoto Pega geral aqui ó Arra baleia aí galera Ih, ih, moleque Pega o baleão aí ó Caraca Pô, pensei que não ia pegar mano Que isso Vamos lá Tem dois minutos de gameplay Já já até morri mano Que isso Não acredito nessa bagaça não mano Meu camarada Bezer Falava bagaça Porra Bezer É, abandonou o amigo Vamos lá, vamos lá Pega aí Caraca mano Ele sobe tão rápido Ai, triturando geral mesmo Galera Geral Rapaziada Postei um vídeo do... Da nova atualização aí Que teve no jogo Do Hungry Dragon Cara Topzera demais Demais Opa, febre de ouro de novo É, dragão lendário Dragão lendário Depois vamos lá assistir lá Cara Postei hoje Top demais Mega febre galera Mega febre Beleza, show Quebra tudo aí ó Pô, não quebrei cara Não quebrei Beleza, show O Submarino Era pra poder ficar Assim também né galera Dourado né Ia ser da hora Beleza, beleza Beleza, beleza Desce aí ó Show Isso aí ó Sai descendo Tá pegando todo mundo aí ó Pega todo mundo Tem direito aqui ó Iiii Mega febre Calma Megalodon Que isso Trituramos ele aqui galera Pegamos uma paradinha ali Que eu nem lembro Nem sei que parada é aquela ali ó Eu sei que é um copo Eu sei que é um copo Beleza Vamos freando aqui ó Devagarinho aqui ó Aqui nós pegamos o baúzinho daqui A gente tem que começar a voltar Pegar letra né galera Febre de ouro de novo ó Show Uh Moleque Aqui ó Tem isso Isso aí ó Beleza Show Trituramos geral Vamos lá Vamos lá Esse setor aqui ó É difícil cara Esse setor aqui ó Vamos lá Beleza Passar pro lado de lá Show 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 Pega aí ó Pega a mamãezona aí ó Ai Trituramos ela mano Ah É porque é muito rápida a parada aqui cara Vamos entrar naquele Na parada do esgoto ali ó Que isso Tô morrendo Ah porque aquela parada ali Solta a eletricidade ali Aqueles peixes Aí ferra a gente né galera Ferra a gente aí ó Beleza Show Show Pega aí ó Vambora Vambora Deixei passar hein galera Deixei passar porque o tubarão é de boa Bora pô Caraca Não acredito Mano Deixei passar também Pega o jacaré aí ó Show Se entrar aqui é suicídio Tá galera Beleza Vem pra cá Pega aí o crocodilo aí ó Show Ih Moleque Letrinha aí pro papai Se completar Completou galera Não vou Me preocupar em completar agora não Tá Vamos lá Vamos lá Pega ele aí ó Show Cadê a febre de ouro malandro Cadê a febre de ouro Ah moleque Agora desce Agora desce aí Pega geral aí ó Boa Quero entrar aqui ó galera Quero entrar aqui ó Pega ele Ha 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 Moleque Que isso turma Tá como Carne de pescoço Malandro Cinco minutos de gameplay Uma morte Beleza Desce aí ó Caraca Subi de nível A minha sorte foi essa Ih galera A gente tem que partir pro evento do Aquele evento lá De pegar os humanos Cara Tubarão tá dando mole Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Morrendo de fome Beleza Show Pega aí ó Vou morrer galera Vou morrer Não tem jeito Não tem jeito Pega ele aí ó Ah agora galera Agora Pega os humanos Pega os humanos Vai Fiquei preso Será que fica preso aqui Vamos lá geminha Voltamos aqui galera Voltamos aqui Eu morri E Acabou que eu não consegui Pegar as paradas lá Tá galera Vamos arrumar Vamos pegando esses humanos aí ó Show Vamos sapecar todos os humanos Galera Vamos sapecar todos os humanos aqui Isso Cai aí no navio aí ó Cai aí no navio Aqui é pegar o máximo de Desses puto aqui É porque ele fica flutuando É isso Aí quebra né Ó Ó Olha lá Safado malandro Safado Ele flutua lá Hi 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 Caiu aqui no Pega eles aí ó Pega os mergulhadores aí ó Show Show de bola Vamos lá Vamos lá Vamos pegando tudo que tem direito aqui ó Ali ó Show Ai 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 Nada Vambora Vambora Diretão aqui ó Pegamos o baúzão aí ó Show Hi 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 Moleque Cadê Cadê Ele vai flutuando ó Caraca Viu isso Bugou legal ali viu Vambora 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 Sobe Ah porque eu tô sem turbo né Tô sem turbo Aí pega esses Pega eles aí ó Show 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 O negócio aqui é o evento aqui Matar geral né galera Matar geral aqui ó Bora Isso Vamos atravessar pro outro lado Vamos atravessar pro outro lado Caraca Pega He 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 Caraca não destrói não Malandro Que isso Não destrói Mané Pegamos uma geminha aqui ó Show de bola Boa Pega aí ó É aqui ó Pegar geral aqui ó Belito Não tô pegando geral Moleque Olha isso Que isso Pega todo mundo aí O evento é esse né galera O evento é esse ó Pega geral aí ó Tá isso O puto flutu Igual Beleza Show Vamos lá Vamos lá Desce aí galera Desce aí Vamos pegar geral aqui Moleque Vamos pegar geral aqui ó Pega crocodilo Pega crocodilo Iiii Hi hi Pega aí ó Douradão Douradão Show Vamos lá Vamos lá Tem que descer aqui galera Eu vou pra cá ó Vou quebrar logo esse aí ó Show Boa Fica que nem a quebrar cara Boa garoto Boa Pega aí ó Caraca Triturão Pega Outro baleão Tem mais um aqui Não tem Não tem não Cara aquele puto ali Fica ferrando a gente Mané Ele vai tirando nossa vida Mané Beleza Show É porque a parada aqui É muito rápida Eu não consigo identificar legal Se realmente Ele tira nossa vida ou não Tá galera Vamos lá Beleza Show Iiii Tupade Que que é isso Moleque Beleza Show de bola Desce aí ó Bora Bora Letra U aqui ó Explodir tudo aqui ó Galera explodir Pô o trevo Tem que explodir rápido o trevo Porque demora muito Malandro Caraca A vida dele vai Ah moleque Complicou Complicou Vamos ver como é que nós ficamos na colocação lá Tá Vamos ver aí se a gente ficou bem Deixa aí BR que consegue ficar em primeiro naquela parada lá Entendeu Deixa aí nos comentários aí o BR que conseguiu chegar em primeiro lá Vamos ver aqui galera Opa Opa vamos ver aqui a primeira aqui ó Colocação aqui Comer aqueles palhacitos lá Vamos ver Placar de líderes aí Vamos ver nossa colocação Caraca 42 mil Mano 67 pessoas É muita gente que joga esse jogo no mundo Mano É muita gente Cara Olha isso Vamos ver esse aqui ó Galera Vamos ver esse aqui Como é que tá a nossa colocação aqui ó 12 mil 13 mil né Então é isso daí Eu espero que tenham gostado Tamo junto Abração Fui